Então, muito boa tarde a todos. Como a Selene teve a oportunidade de apresentar, eu sou a Mariana, eu queria agradecer antes de mais o convite para estar aqui hoje presente e a sinergia que foi criada entre o SEC Salvador e o SEC Almada e o SEC também Braga, também de Portugal. Acho que foi muito positivo termos aqui duas perspectivas de países que culturalmente são tão próximos, mas que fisicamente estão tão distantes e têm, em realidade, também elas diferentes. Eu sou fundadora de um projeto em Portugal que é BeCircular. No final desta apresentação, eu disponibilizei a apresentação ao SEC Salvador. Tenham os contactos e, se quiserem saber mais, estão obviamente convidados. Nós temos vários artigos sobre economia circular publicados no nosso site que eu acho que poderão, efetivamente, apoiar-vos nesta jornada para a circularidade. Começando aqui um pouco, entrando dentro do tema da economia circular, para nós compreendermos corretamente o significado e a simbologia e a narrativa por detrás da economia circular, é essencial primeiro compreendermos a própria natureza, pois a natureza foi uma das maiores inspirações para a construção deste modelo. E, se observarmos a natureza, para além de ela ser diversa, ela acontece de uma forma bastante perfeita, bastante harmoniosa. E este conceito de lixo, que foi um conceito criado pelo ser humano, é um conceito que não existe na natureza. Na natureza, efetivamente, todos os recursos, em alguma altura, se tornam alimento para o outro ser vivo ou até mesmo para o próprio solo. Portanto, os recursos vão-se transformando e vão sendo reaproveitados continuamente e ciclicamente. A natureza é alimentada por energias limpas e que efetivamente são renováveis, como a energia do sol, a energia das marés, a energia do vento e é esta energia que efetivamente alimenta a continuidade da natureza. E a economia circular nasce precisamente desta vontade, deste desejo, desta esperança de transferir a perfeição dos ciclos de natureza para as nossas economias e para as nossas organizações e para as nossas sociedades. E a economia circular tem como um dos objetivos principais eliminar o conceito do lixo e o conceito de poluição, porque, como diz uma das entidades mais relevantes no âmbito da economia circular, a Ellen MacArthur Foundation, todo o lixo é um erro de desenho. O lixo só existe porque, efetivamente, em alguma altura, no momento em que nós desenhamos os nossos produtos ou desenhamos o sistema onde os nossos produtos irão interagir, existiu um erro que permitiu a criação desse mesmo lixo. E também tem muito a ver com a perspectiva, com a forma como nós olhamos para os recursos. Porque se nós deixarmos de olhar para os recursos enquanto algo que um dia se tornará lixo, mas compreendemos que, efetivamente, eles são recursos valiosos e que podem ser aproveitados contínua e cíclicamente ao longo da cadeia de valor, criando valor durante muito mais tempo para todas as partes do sistema, este conceito de lixo, efetivamente, deixa de fazer sentido. Além do mais, a economia circular é um modelo que é regenerativo e restaurador por desenho. Portanto, por intenção, ele pretende regenerar não só os sistemas naturais, mas também as próprias sociedades e a forma como o valor que é criado para todo o sistema. Daí ser um modelo que, por intenção, quer fazer bem ao invés de fazer mal. Porque este foi o foco durante muito tempo e nós, seres humanos, efetivamente, temos a capacidade de muito mais, de ter objetivos muito mais ambiciosos do que apenas fazer menos mal para o nosso sistema. Nós temos que começar a tentar fazer bem e, durante muito tempo, houve esta tentativa de... Temos que fazer menos... Temos que utilizar menos recursos, temos que utilizar menos energia, temos que poluir menos e a narrativa deve ser outra. A narrativa deve ser como é que nós poderemos começar a fazer bem. E a economia circular, dado que acredita que, para conseguimos restaurar os estoques dos recursos que são finitos, como é o caso do metal ou dos plásticos, e regenerar os sistemas naturais, acredita que todos os materiais devem ser mantidos a circular na economia pelo maior período de tempo. E, para que isso aconteça, os produtos têm que ser redesenhado o design dos próprios produtos, de modo a que eles possam ser duradouros, de modo a que eles possam ter um design modular, que permita que, sempre que nós necessitemos de separar cada componente para poder encaminhar para o ciclo correto, que isso possa ser feito rapidamente e de forma também célebre, temos que, efetivamente, repensar os modelos de negócio, modelos de negócios que promovam a partilha entre as comunidades dos recursos, que promovam a reparação e a manutenção dos produtos, que promovam a refabricação dos materiais, quando eles, entretanto, chegam ao final da sua vida, de modo a que este modelo possa, cada vez mais, ganhar para a ação e ir evoluindo. Porque este não é um modelo estante, é um modelo que vai evoluindo com a sociedade e que vai, cada vez mais, trazendo mais valor para todos. Existem três princípios básicos na economia circular, que são muito importantes para quem está neste processo de transformação. O primeiro, como referi, é eliminar o conceito de lixo e o conceito de poluição dos nossos produtos, da equação do sistema. E, para isso, nós temos que repensar o design, temos que repensar a cadeia de valor, temos que repensar as sinergias destas empresas, para que os materiais possam ser reaproveitados várias vezes e para que, efetivamente, os produtos possam ser utilizados durante um maior tempo. É também necessário potenciar a circularidade destes mesmos produtos, a sua utilidade. Como é que nós podemos garantir que um produto crie valor para a sociedade durante mais tempo? Há necessidade de repensar, fazer aqui um bocadinho de zoom-out, não nos focarmos tanto naqueles que são as necessidades do consumidor, porque, naturalmente, é importante fazê-lo, mas também temos que pensar um pouquinho fora da caixa e olhar para todo o sistema de forma completa. E depois, obviamente, regenerar os sistemas naturais, porque, apesar da situação atual que vivenciamos hoje ser bastante crítica, as alterações climáticas, se seguirem o rumo que se prevê, que irão seguir, vão ser, provavelmente, ainda bastante mais desafiantes e é preciso travar e encontrar um novo caminho e isso passa, efetivamente, por criarmos soluções que regenerem os sistemas naturais. Este diagrama é o diagrama de borboleta. Eu recomendo vivamente para quem tem interesse sobre este tema a compreender profundamente o que é que é a proposta dele. Nós temos um artigo que fala, de forma detalhada, no nosso site, sobre este diagrama e recomendo a todos que o vejam em maior detalhe. E também existe um processo, e também temos um artigo no nosso site, que é a eco-inovação. A eco-inovação é um processo que ajuda, efetivamente, a dar vida à economia circular nas organizações. É um processo que lia, como o próprio nome indica, a inovação à ecologia. E, então, procura aqui rever o modelo de negócio, rever a estratégia de empresa, rever o design dos produtos e compreender, efetivamente, então, quais são as falhas no sistema, o que é que, efetivamente, quais são os desperdícios, quais são os impactos que estão a ser gerados e como é que nós poderemos aqui construir algo melhor. Aqui temos alguns exemplos de eco-inovações que podem ser desenvolvidas. Ao nível das matérias-primas, como é que fontes de energia é que estão a alimentar os nossos negócios? Como é que nós poderemos repensar o design de modo a torná-lo lixo zero? Como é que poderemos aqui criar bioprodutos através dos desperdícios que existem? Ao nível da distribuição, como é que nós poderemos aproveitar canais de distribuição já existentes, de modo a otimizar este processo. Mas, como eu referi, esta apresentação foi disponibilizada à SEC Salvador e penso que, em breve, será enviada, onde poderão verificar esta imagem em maior detalhe. Também muito importante é o eco-design. O eco-design é quando nós, efetivamente, tentamos repensar o design de um produto para que, efetivamente, ele crie um maior valor para a sociedade ao invés de criar valor de um lado e destruir de outro, que é o que acontece muitas vezes. O que acontece muitas vezes é que os materiais são feitos, os produtos são feitos de materiais, muitas vezes, tóxicos, muitas vezes, que não são seguros, materiais que não são pensados para serem duradouros, materiais que, efetivamente, não criam valor numa determinada ótica, portanto, na sua utilidade, mas são pensados para, num curto espaço de tempo, se tornarem lixo. E o eco-design procura, efetivamente, eliminar este conceito de lixo e de poluição da equação e repensar, tornando os produtos modulares, permitindo uma fácil separação de cada componente, repensando, efetivamente, a qualidade, a segurança e a circularidade dos materiais e garantindo, efetivamente, que os produtos servem, efetivamente, às nossas sociedades e não servem apenas necessidades inventadas pelas organizações. Deixo-vos aqui com uma frase que eu considero uma frase muito inspiradora, que é, nunca duvidem que, efetivamente, um conjunto de cidadãos que estão, efetivamente, motivados em criar valor para a sociedade pode-se fazer a diferença, pois essa tem sido a única forma realmente de fazer a diferença. Eu agradeço bastante aqui a participação. Fico ao dispor para questões posteriormente. Depois deixo aqui os meus contactos e fico, então, ao dispor. Obrigada.